Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula gratuita de Física e Matemática. Vamos aí, fazer a questão 2015 do Enem Prova Amarela, questão 139, que diz o seguinte, o investidor inicia um dia com X ações de uma empresa. No decorrer desse dia ele efetua apenas dois tipos de operações de comprar ou vender ações. Então ele compra ou ele vende, tranquilo? Para realizar essas operações ele segue os seguintes critérios. Número 1, vende a metade das ações que possui assim que seu valor fica acima de VI, valor ideal, está aqui. Então o que está se referindo a 1 é esse item aqui. Então passou desse valor subindo, como é o caso aqui, logo de cara, você tem uma operação. Se ele está com X ações aqui, ele vai ficar com X sobre 2 ações. Tranquilaço? Segunda possibilidade é comprar a mesma quantidade de ações assim que seu valor fica abaixo do valor mínimo. O valor mínimo está aqui, é disso que ele está falando nesse segundo item. Então você vai ter uma operação aqui, porque ele compra a mesma quantidade de ações. Então ele veio aqui e quando passou por aqui nada aconteceu, porque ele chegou a esse valor, já tinha atingido, né? Ele está descendo aí, então esse ponto não conta. Então a primeira operação está aqui. A segunda operação vai estar aqui, porque eu atingi esse valor descendo e ele compra a mesma quantidade de ações. Então a partir daqui, ele tinha X sobre 2, vai passar a ter X. Enxergamos aí? Terceiro. Vende todas as ações que possui quando o seu valor chega ao valor ótimo. Então o valor ótimo é esse terceiro item aqui. Legal? Então ele vai prosseguindo. Quando ele passa aqui, ele passa novamente pelo valor mínimo, mas subindo, né? A operação acontece de venda, quando ele está descendo, opa, chegou no valor ideal aqui. Ele vai fazer uma operação, ele vai vender a metade das ações, X sobre 2. Aí o que acontece? Quando ele chega aqui, a final operação, porque ele vai vender tudo que tem conforme que reza esse item 3 aqui, e acabou a brincadeira. Gente, por interpretação de gráfico, é só ler. Por quê? Ele está perguntando quantas operações ele fez. Ele fez 4 operações. Ficamos de letter B, letter B, letter B, oh, letter B, that's the right letter, letter B. Questãozinha tranquila, mas interpretativa. No dia de ontem a gente fez uma questão de gráfico, que era o valor do preço de um plano de celular, que era um pouquinho mais fácil do que essa. Eu entendo que aqui tem um esforço interpretativo um pouquinho maior, apesar de também ser uma questão fácil, tá? Então, às vezes as pessoas falam assim comigo, Remo, o cara para saber física e matemática aí tem que saber fazer muita conta? Eu costumo dizer, não, antes tem que saber interpretar texto. A primeira barreira que o aluno enfrenta é de interpretação de texto. Então, lê com calma, você não precisa ser tão acelerado que nem o professor aqui, né? Pode ir um pouco mais calmo, para poder interpretar com tranquilidade, para poder acertar as questões.